Depois de cruzar essa porta, pouca coisa vai sobrar da mulher que entrou. Só um minutinho, porque agora eu não tô pronta. Agora a gente grava. Primeiro tem que arrumar meu cabelo, minha make, não posso parecer assim não. Vem cá! Um salão esconde muitos segredos. Todos os artifícios que as mulheres lançam mão para se embelezar. O ritual começa pelas mãos. Esse é um pozinho mágico de porcelana. Vai cobrir todas as imperfeições na unha. Se alguma quebrou, é possível fazer uma nova, igualzinha. É difícil a gente adivinhar aqui qual não é sua, tá? Fica muito perfeito. Mas eu vou apostar que é essa. Acertei? Acertou. Essas e essas duas aqui. Ah, então são três de mentira, gente. Mas fica perfeito, hein? Fica. Quem quer unhas maiores, consegue. Com o alongamento em gel. Isso mesmo, unhas de plástico. Quantos por cento das suas clientes hoje têm unhas naturais? Cinquenta por cento. O resto, todo mundo está com unha de gel ou de porcelana? Ou quer fazer. Porque dura mais o esmalte. O esmalte não sai. E deixa a unha bonita, né? Quando quebra, é só refazer de novo que está linda. As sobrancelhas também podem ser transformadas com tinta que dura até dois anos. A designer usa uma espécie de caneta de desenho. E onde havia falhas, agora tem pelos de mentirinha. Os cílios também não são mais naturais. Numa sessão dessa aqui, vão ser colocados de cem a duzentos fios. Um por um. Esse aqui é simplesmente o maior teste de paciência que uma mulher pode passar para ficar mais bonita. Os cílios artificiais, eles são colados ali em cima dos naturais para dar volume. Para ficar com cílios de boneca. E para isso, elas vão ficar aqui as duas em média, duas horas. Duas horas. Vale a pena, Raquel? Super. Inclusive, eu aproveito para descansar, eu durmo. É mesmo. E haja paciência para você também, né? Também. Tem que ter. Tem que ter bastante concentração e paciência. Se não... Se não, não dá conta. A Raquel é do tipo que não esconde os truques de beleza. E são vários. Reflexo no cabelo. Aplique do método de fita, da lúmina. Faço maquiagem, como toda mulher, eu acho que eu não saio de casa sem maquiagem, toda mulher é assim. Os cílios permanentes, porque quando eu estou sem maquiagem, parece que eu estou com cílios postiços. Então, parece... Lente. Lente, lente de contato. O que é bom tem que ser compartilhado. Aqui, é de mãe para filha. Minha mãe é meu espelho, meu modelo e eu quero sempre estar tão linda quanto ela. Maravilhosa. Eu acho que a beleza é fundamental. Estar sempre bem cuidada, né? Sempre se sentindo bonita. Porque aumenta a sua autoestima. Então, assim, a mulher tem que se cuidar. Não só a mulher quanto o homem, né? E quando o assunto é autoestima, o cabelo tem peso dobrado. A escolha da cor ideal leva em conta o tom de pele da cliente. E a tendência é que todos acreditem que essa é a sua cor original. Quanto mais parecido com a iluminação que vem natural, que é queimada por conta da água, da piscina, né? Do mar. É a inspiração que a gente usa hoje em dia para as mechas, para as iluminações dos cabelos. O que vai compor o resultado final é o corte, que hoje envolve todo um trabalho de visagismo. A técnica em que o profissional analisa os ângulos do rosto da pessoa e até a personalidade, antes de passar a tesoura. É o que mais se olha é a tonalidade da pele e o formato do rosto. É o que a gente foca de início. Profundidade, maçã, tamanho da testa. Por exemplo, uma testa pequena não combina com... Franja. No resto, eu acho que eu deixaria a mulher experimentar e descobrir. Mas para as mulheres de rosto redondo, por favor, cortem os cabelos curtos. Vocês não precisam ficar presos nesses cabelões. Porque existe essa lenda urbana que mulher do rosto redondo não pode ter cabelo curto. Acertei, então? Acertou. Acertei. Acertou muito. Acertou bastante. E na falta de cabelo, é só sacar da bolsa mais um truquezinho. Um aplique que se encaixa perfeitamente ali, só para dar um volume extra. Um ajustezinho no comprimento e pronto. Agora é só arrematar. A maquiagem é o gran finale, capaz de esconder qualquer defeitinho. Com o jogo de claro e escuro, o maquiador vai realçando os pontos fortes. E lembra daquela mulher envergonhada do começo? Empoderou-se. O preço da felicidade? R$ 740,00 e quatro horas no salão. Agora sim. Agora sim. Depois de um banho de salão, autoestima, a mulher fica renovada. Renasce. Renasce. Outra coisa. Feliz, linda. Feliz, linda e maravilhosa. Ah! Feliz, linda e rapaz. Tchau, tchau. OK. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma